Fala galera, beleza? Aqui o DT, que sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E galera, seguinte, mano, hoje estamos aqui de volta com o Clash Royale. E velho, mano, eu tô muito feliz. Por que, galera? Por que eu tô muito feliz? Cara, hoje no Clash Royale foi um dia de muita sorte. Por que foi um dia de muita sorte? Mano, eu tava lá na escola, né? Muito triste, porque eu não ganhava mais nenhuma carta lendária no jogo. Aí tá, aí eu cheguei aqui da escola, fui abrir o baú grátis. Tá, o baú grátis, abri, normal, veio as cartas de sempre. Abri o segundo baú grátis, veio as mesmas, outras cartas, mas as mesmas cartas normais. Eu fui abrir o baú grátis. E veio o que, galera? Veio uma carta lendária. Sim, galera, minha segunda carta lendária na conta principal aqui, Arena 9. E eu não consigo mais passar da Arena 9. Ela, eu já tô presa aqui há muito tempo na Arena 9, eu não consigo um deck bom. E tá, galera, eu fui abrir o baú e veio o quê? Veio o lenhador no baú grátis. E, mano, eu fiquei muito assustada, porque eu não tava esperando esse resultado desse baú. E, velho, eu tô muito feliz. Eu fui jogar uma vez com o lenhador. E o que aconteceu, galera? Eu ganhei o baú mágico. Cara, foi um dia de muita sorte no Clash Royale, velho. Foi muita sorte mesmo, cara. Ganhei uma lendária e o baú mágico. Cara, eu vou colocar o lenhador aqui no deck. Só que eu não vou tá batalhando multiplayer. Eu vou batalhar contra o treinador. Só pra ver o que ele faz, basicamente, tá bom? Porque eu só testei algumas vezes. Por isso que não tá com um negocinho de novo. Só pra não ficar sem vídeo aqui no canal, tá bom? E, velho, foi muita sorte mesmo. Eu fiquei muito assustada com o resultado do baúzinho, velho. Eu não esperava. Eu não esperava uma lendária no baú de prata. Foi um susto pra mim. Mas, ainda bem que a gente conseguiu a nossa lendária. Nossa segunda lendária, na verdade, né? Opa, não foi necessário. Esse treinador aqui pra mim também é complicado. Já mandando o lenhador ali. Bora ver o que ele vai fazer. É, deu um dano. Olha! Caramba, o lenhador e o mago já deu um dano muito bom. Galera, é só o treinador, tá bom? Eu vou colocar ele no 2... 2x1, nem no 2v2. Porque eu não sei um deck bom ainda. Pra ele, tá bom? Eu vou deixar o bebê dragão ali, bater na minha torre. Já os esqueletes eu não vou deixar, não. Ele deu muito dano. Eu deixei, né? Mas... Beleza. Se eu perder pro treinador, eu sou muito ruim, velho. Não. Não foi uma boa jogada pro treinador, não. E eu coloquei minha Oddservos nível 10. Cara, tá muito bom a Oddservos nível 10. É a minha carta favorita, assim, do jogo. Que eu uso mais, ó. Aquela... Aqueles servos ali eu vou deixar também. Manda logo a Pecona aqui desse lado. Ainda mais que... Os servos só... Deve só dano. Opa. Seguém não posso deixar, senão leva a torre. A Pecona já vai daquele lado. E já tá carregando aqui o... É... Lenhador. Eu vou deixar ele matar a minha peca. Não, não vou deixar não, velho. Opa. O bebê dragão ali. Vai, Lenhador. Passa na frente, velho. O bebê dragão não vai passar na frente, não, mano? Beleza. Olha lá, o Lenhador batendo na torre. E não fez muita coisa porque o bebê dragão não deixou. Vou deixar aqui a Oddservos. Vai, mata todo mundo aí. Vai, mata. Aê, beleza. A Pecona já tá carregando aqui. E vão... É. E lembrando, galera, que esse mês mesmo vai ter a atualização do jogo do Clash Royale, velho. Ah, caramba. Apenas a dor. Opa. Parece que não deu bom pra você. Não, meu amigo. Ó, Pecona com o Lenhador e... Caramba, velho. Que raiva. Deixa o Lenhador vivo, deixa o Lenhador vivo, deixa o Lenhador vivo. Boa. Peca o Lenhador. O Lenhador foi tentar fazer tudo porque o Entregador não deixou. Mas é isso mesmo, galera. O vídeo foi muito rápido, cara. Eu tô juntando baús pra mim. Abrir aqui ao vivo com vocês, tá bom? Opa. Oferta na loja. Oferta da Arena 4. Eu não queria não, mas... Eu já tenho aqui grátis, galera. E é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa o seu like, não se esquece do favorito, comente. E eu só vim mostrar aqui mesmo essa sorte que eu tive de ganhar o baú mágico. E o Lenhador, tá bom? Minha segunda lendária, a minha primeira lendária aqui dessa conta é o Spark, beleza? E agora temos o Lenhador aí. Vamos tentar arrumar uns combos aí e um deck legal com o Lenhador pra eu postar aqui em vídeo. Se você tem Lenhador, coloca aí nos comentários. Se você tiver alguma lendária aí, coloca nos comentários e o nome da sua carta, beleza? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Tchau e fui! Fui!